Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um sistema de cruzamento de dados criado pelo governo federal gerou economia de 263 milhões de reais aos cofres públicos em uma caça a fraudes no seguro-desemprego. É por meio deste sistema que o Ministério do Trabalho está combatendo fraudes no pagamento do seguro-desemprego. Isso ocorre por meio do cruzamento de dados, entre eles o CPF, o FGTS e informações relativas a admissões e demissões. São diversas modalidades possíveis de fraude, até as mais simples, que é essa, o indivíduo que faria jus apenas a um benefício de um salário mínimo, uma mudança no sistema, mudar a faixa salarial dele para que ele faça jus a um benefício maior. O seguro-desemprego é pago ao trabalhador demitido sem justa causa. São até cinco parcelas. Elas podem variar de um salário mínimo, R$ 937,00, até pouco mais de R$ 1.600,00. O valor depende da antiga remuneração. Entre janeiro e 27 de dezembro deste ano, período de funcionamento do sistema, R$ 263 milhões foram economizados por conta do bloqueio de mais de 53 mil pedidos de seguro-desemprego fraudados. As fraudes que vão sendo identificadas vão sendo bloqueadas, isso é de imediato, a gente deixa de pagar o benefício. Mas à medida que os números vão ficando robustos, que a gente consegue identificar operadores maiores, regiões geográficas em que haja uma concentração maior, nós informamos à Polícia Federal, que também tem acesso ao sistema independente da nossa motivação, a gente não precisa só informá-los. Mas quando a gente detecta um número muito significativo, operações são feitas para que os fraudadores sejam pegos. O sistema já recebeu R$ 20 milhões de investimentos. Para o ano que vem, estão previstos mais R$ 58 milhões. A meta é ampliar o funcionamento do programa para detectar fraudes em outros benefícios, entre eles o abono salarial do PIS-PASEP e o seguro-defeso, pago a pescadores durante a procriação das espécies, quando a pesca é proibida. Só nos trabalhistas e nesses benefícios, temos uma economia potencial na casa de R$ 2 a 3 bilhões de reais ano de benefícios que seriam pagos a título de fraude e que deixarão de ser. Último dia do ano e o presidente Michel Temer sanciona duas medidas, a que torna mais rigorosas as definições de trabalho escravo e a MP que amplia a chamada Lei do Repetro, que institui regime tributário especial para atividades ligadas à exploração de petróleo. Nós vamos conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem ao vivo mais detalhes. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. É isso mesmo, o Repetro é um regime fiscal que suspende a cobrança de tributos federais na importação de equipamentos para o setor de petróleo e gás, principalmente as plataformas de exploração. A norma tem a intenção de estimular o interesse em licitações de campos petrolíferos no Brasil e terá vigência até 2024. E em nova portaria sobre trabalho escravo, publicada nesta sexta-feira, o governo tornou mais rigorosas as definições de jornada exaustiva e condição degradante de trabalho. Também retirou a exigência de autorização do ministro do Trabalho para a divulgação da lista suja das empresas autuadas por manter trabalhadores em condição de escravidão. Carol. Obrigada, Gabriela. Os bancos não abrem hoje em todo o país. Pagamento de contas como água, luz, telefone e TV a cabo, bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, vão poder ser pagos no primeiro dia útil após o feriado de 1º de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Com o maior movimento nas estradas nesta época do ano, a Polícia Rodoviária Federal está reforçando a fiscalização com a Operação Rodovida. A medida é para combater condutas erradas dos motoristas, como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade e beber e dirigir. A Operação Rodovida conta com mais de 10 mil policiais e segue até o dia 18 de fevereiro. Final de ano, festas, férias e estradas lotadas. A Polícia Rodoviária Federal afirma que o movimento nas rodovias brasileiras nessa época do ano aumenta quase 40%. Pelo menos na teoria, os motoristas já sabem direitinho o que fazer para ter uma viagem tranquila. Tentar sempre usar o cinto, andar na velocidade da via, não fazer outra passagem devida. Principalmente com a família, né? Aí que eu dobro mais ainda a vigilância nesse ponto aí. Nesta edição, a Rodovida vai contar com 10.200 policiais para monitorar 70 mil quilômetros de estradas federais. 210 radares móveis, cerca de 2 mil viaturas e 1.690 bafômetros vão dar suporte ao trabalho da polícia. E a operação produz resultados. Houve uma redução de 29% dos acidentes graves quando se compara a fiscalização de 2016 com o mesmo período do ano anterior. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores, para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque, com certeza, aqui é o governo federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Além do reforço na fiscalização, sempre vale lembrar que a atitude dos motoristas é o mais importante para evitar acidentes e mortes nas rodovias. Há uma redução significativa, porém o número continua alarmante. Por isso, nós conclamamos que o cidadão, o motorista, o usuário da rodovia ou da cidade tem que ter essa consciência do trânsito seguro e de paz. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho